Os moradores do bairro Tancredo Neves estão bravos, irritados, revoltados, tudo devido à falta de infraestrutura no bairro que vem prejudicando a comunidade. Boeiros entupidos, lama, lixo, são só alguns dos problemas enfrentados pelos moradores. Uma criança, inclusive, já foi picada por uma cobra. É brincadeira, a gente mora numa capital, mora na cidade e as pessoas são picadas por cobra. É, vamos ver a reportagem? É a Paula Amanda. Roda as imagens, Caracone! Edivaldo Souza, nós estamos aqui no loteamento Novo Horizonte, onde os moradores desta rua aqui, pode não parecer, viu, mas isso daqui é uma rua, chamaram a nossa equipe de reportagem para mostrar as péssimas condições de infraestrutura em que eles vivem aqui. A gente vai tentar passar por aqui, a dificuldade é grande porque o acesso é muito ruim, o mato tomou conta aqui da rua, como você pode ver, e é difícil até da gente conseguir andar. Esgoto a céu aberto também, os moradores reclamam da falta de iluminação, você vê postes aí de energia elétrica, mas não tem luz e eles estão pagando imposto, viu, direitinho. A gente vai conversar agora com uma das moradoras aqui, essa rua aqui, é a Arueira, que chama. E a gente vai conversar com a dona Luzanira. Há quanto tempo a senhora mora aqui nesse local? Onze anos. E desde que a senhora veio morar aqui, sempre foi assim esse descaso? Foi assim, sempre foi assim. Uma vez, no primeiro ano que eu cheguei, entrantou umas máquinas aí, mas ficou... Depois ficou abandonado e o mato tomou conta. É, meu genro morou comigo quatro anos, ele tinha um carro, mas ele... Brou o carro de peçado. Pra poder ter a trafegabilidade aqui. Pra sair. É. Dona Luzanira, e é verdade que por conta desse matagal aqui aparecem muitos bichos, inclusive uma criança já foi mordida por uma cobra? Já foi mordida por uma cobra, quase morre. Dona professora. E aí quando vocês procuram as autoridades, o que que eles dizem, o que que acontece? Dizem que não tem nada com isso. Isso daqui não pertence à prefeitura? Não pertence à prefeitura e nem o IP também, a mobiliar também, dizem que não tem nada com isso. E a senhora mora aqui, a senhora tem uma netinha pequena e um bebezinho em casa, deve viver com medo também de que esses bichos... Ah, é, eu tenho o maior medo. Às vezes eu quero ir pra igreja e a igreja vem aqui, mas tudo é invadido de mato, eu tenho medo de ir. A dona Luzunira contou pra gente também, Edivaldo, que ela já é uma senhora, né, e que ela tem alguns problemas de saúde. E quando ela se sente mal e passa mal, é uma dificuldade até mesmo pra tirar ela daqui pra levar pro hospital. Como é que é que vocês fazem? Às vezes vem cadeira pra me levar, às vezes me levam mesmo segurando, arrastando, podendo escapar. Na maior dificuldade, né? É, na maior dificuldade. Ok, dona Luzunira, muito obrigada. Então é isso, Edivaldo, essa é a condição dos moradores aqui dessa rua. Essa casa aqui foi a única que a gente conseguiu ter acesso, porque o mato aqui, nessa região, ainda tá baixo. Mas pra frente, como você viu, acompanhou aí nas imagens, é praticamente impossível de passar pro lado de lá. Mas você vê que ainda tem casas pra lá, ainda tem moradores. Só não tem mesmo, é a questão do acesso. Paula Amanda, do loteamento Novo Horizonte, para o Gazeta Alerta. E aí